Mano, tem horas que você tem que escolher, ou você vai na bola ou você vai no boost. Ai! Ah, aí tá dentro, pô. O homem faz, né, mano? O homem não espera! O homem simplesmente vai lá e marca. E eu ainda tô com mais um ponto com ele. Ele tá com dois chutes e dois gols. Assim, tá com mais aproveitamento que eu, né, mano? Infelizmente é isso.